Simone Mendes Simone Mendes Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Você tá plantando seu tropeço Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Simone Mendes Joga sua mãozinha pro seu Fortaleza Mas eu confiei na minha desconfiança No meio da fumaça e bebida tinha cheiro de outras calmas Refere saber que amei o homem que era um moleque O meu pra sempre não era meu Era de todo mundo O meu pra sempre não era meu O meu pra sempre não era meu O meu pra sempre não era meu Era de todo mundo O meu pra sempre não era meu Eu vou pra sempre, vagabundo Você tá plantando seu tropeço Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Você tá plantando seu tropeço Quem brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Garibond Vaicher Quando É 04 Dem investing Obrigado.